Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês a forma correta de cortar a telinha de sua lace. Fique ligado! Alô, alô, vocês sabem quem sou eu? Sim, a panterona do amor. Oi meus amores, tudo bem com vocês? E claro que não ia deixar vocês sem vídeo no dia de domingo, né gente? Pelo amor de Deus. O domingo já é chato e ainda sem vídeo não posso deixar, não posso. E hoje gente, eu vou... Começou a péssima dicção. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês a forma correta de cortar a telinha da sua lace para vocês não passarem vergonha e não fazer uma bela de uma cagada estragar a sua peça. E, de antemão, eu vou mostrar a minha peça que eu confeccionei, que vocês acompanharam todo o processo. Ai, o meu bebezinho, o meu xodó. Essa é a parte interna. E, essa é a parte que tem os elásticos fixadores para deixar a peça mais fixa na cabeça. Ela está toda costurada de forma manual. Não usei máquina para costurar as telinhas. E, a parte interna dá para vocês terem uma noção de como fica o arranjo das mechas. Olha que legal. Dá para vocês terem uma noção de como eu utilizei a cor escura para fazer o esfumado, a cor clara para fazer as mechas. É bem interessante ficar olhando essa parte interna, porque dá um trabalho? Dá. Mas, dá um resultado incrível, gente. Gente, de antemão, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu odeio desperdício. Então, normalmente, as pessoas ensinam a cortar a telinha no meio e nas laterais e ir tirando as pecinhas. Eu odeio fazer isso. Tule de lace é muito caro. E eu não gosto de jogar fora, não gosto de desperdiçar. Eu guardo porque sempre aparece algum outro projeto, algum outro vídeo para a gente. Ou até mesmo, alguma cliente que pede uma clusura, uma franja. Ou seja, não gosto de jogar esse material fora. Porque é caro. Entendeu? E olha o tamanho dessa peça. Vocês acham mesmo que eu vou jogar esse tule fora? Esse tule é cortado, gente. Não pode jogar fora, não. Então, preste atenção. Eu estou utilizando uma tesoura pequena, para você ter um corte mais preciso. E vocês, nesse momento, vai com calma. A gente vai contornar o acabamento da nossa lace, cortando bem suave. Deixando em torno de meio centímetro de afastamento entre o acabamento da tela. Prestem muita atenção. Com cuidado, vocês vão cortando, sem fazer pontas, sem fazer bico. Vai fazendo um corte reto. Vai cortando aos poucos, sem pressa, porque um erro aí é fatal. Você perde sua peça. Eu conheço gente que comprou lace pela internet. E na hora de cortar, fez uma cagada. Cortou, foi... Meu Deus do céu. Foi o cabelo. E aí, cagou até ela. Quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou. Não presta para mais nada, gente. Só reformando. E olha lá, para dar certo, viu? Então, nesse momento, vocês têm que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. É uma parte delicada. Tem que ter paciência. Vai cortando aos poucos. Vai petindo o cabelo para não ficar sonhadinho. E não atrapalhar vocês. E, dessa forma, a gente vai cortando certinho, sem erro. E outra coisa, essa peça, ela está um pouquinho maior na minha cabeça. Eu ainda não fiz totalmente o ajuste para ela ficar bem certinha na parte da orelha. Mas, futuramente, eu vou fazendo isso. Nessa parte, você pode tirar essa rebarba. Nossa, eu filmei igual a minha cara nesse momento. E aí, vocês vão dar uma olhadinha para saber se ele ficou alguma pontinha, se ficou torto. Vai analisando direitinho. Cuidado com a tesoura para não fazer nenhum tipo de erro. Se ficou alguma pontinha, é só passar a tesoura, viu? Prontinho. Visão geral da sua lace cortada. Ficou maravilhosa. Prontinho, gente. Essa parte que a gente deixou aí uma margem de meio centímetro até o início do baby hair. Ela é importante para você fazer a colagem, né? Você pode estar utilizando fita dupla face. A cola específica para colar sua lace. Sem passar na parte dos fios. E esse é o resultado final, galera. Essa tela, ela imita uma micro pele, né? Que nós chamamos de micro pele HD. Ela super combina com o meu tom de pele, porque ela é um bege bem clarinho. Se você tiver uma tonalidade de pele mais escura, aí você vai comprar um bege mais escuro ao marrom para combinar perfeitamente com o seu tom de pele. E fica maravilhoso. Esse tipo de tule, ele tem esse efeito HD. E dá um resultado super natural. Como eu já disse nos vídeos anteriores, eu não sei se eu vou fazer baby hair. Estou na dúvida ainda. Não sou muito fã de baby hair, mas nunca se sabe, né, galera? Gente, o vídeo de hoje é mais curtinho. Então, queria deixar um beijo bem gostoso para todos vocês. Sejam bem-vindos àqueles novatos. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtem, compartilhem. Mostre para alguém que você goste. E aprendam mais comigo, porque todo dia eu aprendo com vocês. Um grande beijo e fui! Tchau, 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 tchau Tchau.